Olá, meu nome é Jorge Takan, diretor e roteirista do docudrama Biomáquinas, que vocês acabaram de assistir. Biomáquinas é um projeto bem usado. Nós testamos várias linguagens, várias referências que nós utilizamos, que nós nunca tínhamos utilizado antes. De novo, você abrir isso aí, mano? Bom dia, pessoal, esse é o biop do Biomáquinas. Sai daí, ô, jegue. Se eu emprestar, você acha que isso daí é que nem tua sete? O maldito falou pra eu abrir. E você dá ouvido pra esse jegue aí, essa merda? Ué, mas ele não é o seu assistente? É um velho careca do c****, não sabe fazer nada. Ai, que esses idiotas aí. Eu? Eu? Aí, ó, jegue, emprestava do c****. Esse moleque é um inferno, esse moleque aí. E aí E aí Música Elas querem fazer um aparecimento de ciclo da Família Adams Eu acho que eu estou parecendo agora, né? O que você acha? Esse lado ali está bom? Ai, desculpa Ô menina, você bateu na minha cabeça, menina? Eu não sei Dentro Dentro Pega Fica aí do bra... martelando... martelando... essa porcaria, esse negócio que nem consegue martelar... esse treco O que é isso? Não sabe nem se... o que é isso? Onde é que ele está indo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sabe nem se... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sabe nem se... Vai pentear o cabelo, vai pentear o cabelo, vai pentear o cabelo, vai pentear o cabelo. Nem matelar, nem matelar o cabelo. Olha, meu Deus, tá tremendo a mesa inteira, tá tremendo. Meu Deus do céu, a gente não sabe nem fazer nada, meu Deus do céu. Que que é isso, hein? Ó, aqui, a gente não sabe nem fazer nada, meu Deus do céu. Valeu. Valeu. Ah, caralho! Ah, caralho! Vai, vai, vem, vem! É a liberdade! É a liberdade! Catarro! Catarro de graça, gente! Catarro de graça! Catarro de graça! Catarro de graça! Catarro de graça Vem ela! Vem a noлас! Eu vou dizer com vocês, a nova loira do Chan! É demais essas mulheres! Não é brincadeira! Estamos quase finalizando, não é? Deus é bom. Se ele vai olhar, ele vai ter o movimento, ele vai movimentar. Não, mas é, você não olha ainda não, ele para, em frente, ele estava aqui, aí depois ele faz o momento de olhar. Quer virar o diretor, eu saio da faculdade? Não tem que aguentar essas postas. Oi. Vale 10, cara. Seguro aqui, ó. Beleza, ó. Firme a escada aí, ó. É bom assim, ó, não é alto. Não é alto. Jesus amado. Ai, um luxo. Essa menina aí não é do grupo, ela quer entrar no grupo. Eu quero ser Robert. É, é, é. Não manda um beijo para a galera do Ito Belê, Beto. Faz igual o Zacarias. Eu não sei como é que o Zacarias vai fazer. Ai, Didi. Oi, Didi. E aí Oi, Didi. Eu soube. Eu soube. O que foi?